A mulher do seu avô, Cícero. Meu avô Cícero casou com quanto mês? É mãe da tia Olivia. Seis meses? Seis meses. Seis meses. É madrasta. Meu sonho cabelo. É madrasta. Ah, eu tô madrasta. É a mulher do teu bisavô. Avô não, avô. Não é avô. Não é avô. Não é avô não, é avô. O velho é também. Com seis meses ele... Ele demorou nove anos com o Kilar ainda. Foi, né? Passou nove anos ainda. Nove anos mais ainda. Passou oito marrelas. Nove, mãe. Foi nove? Foi, claro, foi.